Não sou perfeição, mas tô na sua mão, eu sei Juro, ainda tenho tudo o que eu usei pra te conquistar Ainda vejo o brilho no olhar de você pra mim Eu não quero te machucar, não é a intenção de todo esse amor Por isso eu vou fazer o que preciso for, mesmo que seja te esperar Se apaixonar pelos meus efeitos, como aconteceu comigo e o seu jeito Meio bobo de me amar e me fazer feliz Do jeito que é, do jeito que tá, se você resolver me deixar Não vai ser possível, não, desculpa te informar, coração Meu bem, você vai lembrar, pode mudar pra qualquer lugar Vai ouvir minha voz, vai pensar em nós Quando finalmente você se tocar e pelo amor decidir aceitar E mesmo o que queira eu não vou mudar Eu vou estar te esperando voltar Pra casa Pra casa Pra casa Oi gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Tá bom? Tchau, tchau Tchau